Olá, amigos youtubers, tudo bom com vocês? O meu nome é Igor Silva, eu sou de Betim, Minas Gerais, proprietário do canal ECD. E gostaria de dizer para todos vocês que eu estou maravilhosamente bem e melhorando. Espero que todos vocês também estejam assim, beleza? Galera, vídeo de hoje, vamos falar agora um pouquinho sobre o Padovano, beleza? É um canário frisado, Padovano, é um canário frisado de topete, beleza? Vamos lá então saber um pouquinho da história desse canário então. Vamos lá, galera? Padovano, origem, cidade de Pádua, Itália. Os primeiros pássaros desta raça, criada pelos italianos, surgiram no início da década de 30. O objetivo inicial era obter um pássaro frisado branco, com topete escuro. E para isso, foram cruzadas as raças Lancaxari e Milanes, de cor branca, face aos problemas do topete. Posteriormente, a fim de arredondá-lo, foram utilizados os quércides e também frisados parisienses lipocrômicos, já que o objetivo inicial restringia muito a obtenção de pássaros para concursos. O objetivo então passou a ser produzir pássaros lipocrômicos, onde a presença de melaninas era tolerada somente nas penas que formavam o topete. Durante muitos anos, foi considerada pela Com, junto com a raça Milanes, uma subraça da frisada parisiense. Mas hoje, só o padovano faz parte da relação das raças de canários de penas frisadas, reconhecidas pela Confederação Mundial. Como em toda raça que possui topete, existem dois tipos de indivíduos, isto é, os que o possuem e os que não os têm. Porém, estes últimos descendem de um pássaro com topete. Analisando um canário da raça padovano, podemos verificar que há presença de inúmeras características idênticas às das raças frisadas, de onde se originou a parisiense e a milanes, que é, como ela, descende da parisiense. O topete, porém, não existe nas raças frisadas de origem, e foi introduzido por uma das raças de topete de penas lisas. Existentes, na época, o pássaro de topete melânico, ou calota, no caso do pássaro sem topete, é valorizado em relação ao totalmente lipocrômico. Então é isso aí, galera! Muito obrigado a todos vocês! Gostou? Super joinha, super like! Não gostou? Dá um dislike, joinha pra baixo, fiquem à vontade, deixem no comentário do vídeo o que vocês acharam dessa história, beleza? E estamos juntos e misturados aí, galera! Um forte abraço pra vocês, valeu, fui!